Olá amigos, vamos fazer uma ração para vacas de 20 litros de leite? Uma ração total para vacas com produção de 20 litros de leite? Então vamos lá, eu vou usar minha planilha de formulação de ração total para vacas leiteiras que faz ração total com volumoso mais concentrado. Se você quiser adquirir essa planilha, você já sabe, curso de formulação de ração total para vacas leiteiras que vem com essa e muito mais planilhas. O link está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. É só clicar na descrição do vídeo, abaixo do vídeo. Você clica no link do curso de formulação de ração e já vai ter acesso a essa planilha. E há muito mais conteúdo, você vai aprender tudo sobre formulação de ração. Tem vários bônus, vários e-books, tudo de brinde para você. Vamos lá? Formulação de ração total para vacas leiteiras. Formulação de ração para vacas produzindo 20 litros de leite. Eu vou usar a vaca 4, a vaca de 500 quilos de peso vivo. Vou copiar, selecionar a exigência nutricional dela. Vou copiar, vou colar aqui embaixo a exigência nutricional da vaca. Vaca 4, de 500 quilos de peso vivo. Vou usar a silagem de milho. O exemplo que eu estou fazendo aqui é a silagem de milho. Uma vaca produzindo 20 litros de leite. Eu posso usar uma relação de 50 a 60% de volumoso. Vou colocar 60% de volumoso. Vou ver qual o consumo dessa vaca em termos de silagem. 32,8 quilos de consumo de silagem. Vou aqui na primeira planilha, consumo de volumoso. E avalio. Uma vaca de 500 quilos, com menos silagem de milho, com 30% de matéria seca. Come no máximo 33 quilos de silagem. Então, eu posso deixar aqui essa relação de 60% de volumoso. Então, relação volumoso, 60%. A planilha autoexplicativa já vem dizendo o quanto de volumoso você pode colocar aqui. O resto é concentrado. Concentrado eu vou usar aqui 75% de milho em grão moído, fonte de energia, 19% de farelo de soja, 2% de ureia, 4% de núcleo mineral, fechei 100%. Minha ração está com 22% de proteína bruta e 79% de NDT. Minha ração total tem 14% de proteína bruta e 64% de NDT. Então, eu consegui atender aqui 100% da exigência de consumo de matéria seca, 100% da exigência de energia, 100% da exigência de proteína. Atendi a proteína degradável no rumo em cálcio e fósforo, ração fechada. Quanto que essa vaca come por dia? Essa vaca come 32,8 quilos de silagem de milho por dia e 7 quilos de ração concentrada. Como é que é essa ração concentrada? Essa ração concentrada tem 75% de milho em grão para 100 quilos, 75% de milho em grão moído, 19% de farelo de soja, 2% de ureia, 4% de núcleo mineral e fechou 100%. A planilha faz análise de viabilidade econômica, todo o passo a passo para você formular a sua ração. Você pode formular qualquer ração, com qualquer alimento volumoso, qualquer alimento concentrado. A planilha te permite fazer qualquer tipo de formulação de ração para qualquer tipo de vaca. Se quiser adquirir essa planilha, é só clicar na descrição do vídeo. Nós temos aqui um curso completo de formulação de ração, onde você vai aprender a formular qualquer tipo de ração para qualquer vaca. Ração concentrada, ração total, ração para bezerras, ração para novilhas, proteinados, sal mineral, aulas teóricas para você aprender a dividir vacas, como alimentar, como agrupar vacas, como dividir vacas em lotes, como alimentar vacas a pasta, em confinamento, tudo para você. O curso de formulação de ração tem essa planilha e muito mais. Clique no link que está abaixo e venha participar do curso de formulação de ração. Um abraço! O curso de formulação de ração tem essa planilha e muito mais.